Meus cumprimentos à mesa, ao deputado Enivaldo, que agora preside a sessão, aos colegas aqui presentes, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, àqueles que nos visitam nas galerias. Eu tenho tantas coisas para falar que não vai dar tempo, mas eu voltarei depois na fase dos oradores. Nós temos visto o tempo inteiro cortes, cortes e cortes, dizendo que não tem dinheiro e tal, principalmente na educação, deputado Nunes. 500 turmas fechadas no ano passado, 13 escolas fechadas esse ano, cortes no PEDDE e por aí vai. No ano passado, eu visitei uma escola de Vila Velha, entre as 160 escolas que eu já visitei. Existei uma escola em Vila Velha chamada Maura Abauri. Essa escola funciona dentro de um prédio alugado, de uma faculdade em Vila Velha, porque ela está em construção. Eu estive lá, visitando essa escola, mais ou menos entre setembro e outubro, Padre Honório, e o prédio da escola já estava praticamente pronto. E aí fiquei abismado com as condições ali que os professores e alunos estavam ali naquela faculdade, porque, teoricamente, se imagina assim, bom, se é no prédio da faculdade, eles estão em um lugar muito bom. Não estão. A sala dos professores é um cubículo, a cozinha não pode funcionar porque ela foi embargada pela saúde pública. Ali, os alunos só podem ter merenda, como pão e biscoito. Não pode fazer merenda cozida, porque a cozinha foi embargada pela saúde pública. É, na verdade, um espaço muito ruim. Bom, mas aí a grande esperança dos alunos e professores da escola Maura Abauri era que a escola ficasse pronta até o final do ano. Pois bem, não ficou. E já estamos em junho. E, por incrível que pareça, essa escola não está pronta ainda. Agora, o mais incrível é que nós lemos hoje, no Diário Oficial, que o governo do Estado fez um novo contrato de aluguel com essa faculdade. O aluguel, pasme, Padre Honório, o aluguel é de R$ 33.512,42. Eu não sou corretor imobiliário e não entendo muito disso. Mas, aquele espaço que foi alugado pelo governo do Estado, onde essa escola está funcionando em Vila Velha, aquilo ali não vale R$ 10 mil de aluguel. Quanto mais, R$ 33 mil. É espantoso. Agora, o que fica a pergunta é por que a construção desta escola não está pronta. Ela está praticamente pronta. Desde outubro do ano passado, quando eu visitei ali a escola, já estava praticamente pronta. Então, por que o governo não terminou essa obra? E, agora, mais estranho, é fazer um novo contrato no mês de junho para mais 180 dias com um valor absurdo de R$ 33 mil, num espaço que não vale metade deste valor. A gente fica intrigado com essas coisas. Nós vamos pedir explicações à Secretaria de Educação e aos outros órgãos do governo. E, agora, fica, então, muito claro que a escola Maura Bauri não vai ser inaugurada este ano, que o prédio não vai ser concluído. Do contrário, para que serviria mais um contrato de 180 dias no valor, repito, de R$ 33.512,42. Este é o valor que o Estado está pagando pelo espaço de uma faculdade em Vila Velha, onde essa escola está funcionando. Um espaço, repito, que não vale metade deste valor. É um espaço ruim. Como eu disse, a cozinha sequer pode ser usada para realmente fazer merenda. Os alunos recebem todo dia biscoito e pão, porque não pode cozinhar, não pode fazer nada nessa cozinha. O espaço é horrível. As pessoas são maltratadas, inclusive, ali. E, agora, o governo estica esse contrato a esse valor absurdo. Ora, se não tem dinheiro, realmente, se os cofres estão vazios, a escola deveria ter terminado e esses meninos deveriam estar estudando no prédio novo e não esticando um contrato a esse valor absurdo por mais 180 dias. Obrigado, presidente. E meus cumprimentos aos alunos do segundo ano do DARV, que hoje nos visitam. Sejam muito bem-vindos aqui à Assembleia.